Fala, galera! Bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o seu time de coração. Vamos falar sobre o Evanilson. Lembra do Evanilson? Jogador que teve passagem no Fluminense lá na época do Richard? A gente vai abrir aspas pelo que ele falou sobre o Fluminense. Mas antes disso, peço para vocês darem o like, peço para vocês compartilharem o canal. Me segue lá no Instagram do DeFutebol. DeFutebol é só você botar lá no Instagram que você vai me achar. E vamos falar muito sobre o noticiário aí do Fluminense e hoje uma super cobertura também de Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo. Então, o Evanilson, ele nunca entendeu a sua saída do Fluminense, né? Ele nunca conseguiu entender porque ele foi vendido, né? E até hoje o Mário Bittencourt tem que explicar essa negociação. Muito diferente também do atacante Pedro, que foi vendido, era já interesse do jogador e quando voltou para o Flamengo, falou muito mal do time do Fluminense. Aí você vê, Evanilson, atitude diferente e Pedro, atitude totalmente fora do contexto, né? Para o clube que abriu as portas para ele. E hoje quando você coloca, fala alguma coisa do Evanilson, o torcedor do Fluminense trata com um carinho enorme. Então, ele disse, abre aspas, nunca entendi a minha saída do Fluminense e quero um dia poder voltar a jogar lá no Fluminense. Então, ele é um cara que saiu sem entender e tem o sonho de retornar um dia para vestir a camisa do Fluminense. Hoje é uma super cobertura, Rio de Janeiro parado, Brasil parado para assistir Fluminense e Flamengo. A gente vai trazer uma super cobertura aqui do canal de futebol, por isso eu peço sua inscrição, por isso eu peço seu like. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Beijão, tamo junto, deixa aqui os palpites e até o próximo vídeo.